O que é que é que é que é o meu fenômeno? Daniel, eu tô vendo aqui O que é da história que tá indo aqui, bora? O que é que é que é que é que é o meu fenômeno? O que é que é que é que é que é o meu fenômeno? O que é que é que é que é que é que é o meu fenômeno?